Olha só meus amigos, final de tarde, cercamos toda a mina, aqui colocamos três fios de arame enfarpado, para o gado não entrar nessa área aqui, todinha aqui se cica, aonde tem água minando, aqui para baixo é aonde a água corre, porém aqui é esse espaço aqui, um quadrado mais ou menos aqui de uns 80 metros quadrados é a mina, a gente vai tentar fazer o máximo para essa mina voltar aí com mais água possível. Olha só gente, agora finalzinho de tarde, a gente vem aqui dois saguinhos, correram, dois não, tem um monte. Olha só gente, finalzinho de tarde aqui, alguns passarinhos, canários, tem um casalzinho de canário, e lá naquele pé de eucalipto, está um pouco distante, mas tem um tucano lá cantando. Olha o pôr do sol aqui. Olha só meus amigos, minhas amigas, eu estava gravando, o celular acabou a bateria, eu liguei o carro, carreguei 7% para me mostrar isso aqui, então eu vim aqui, estou limpando o canal da mina, então aqui gente, já está quase, não vai aguentar muito tempo, e eu vou mostrar para você assim, tirei essas raízes ali, tirei esse tronco aqui que também estava no meio, e agora eu estou tirando toda a lama, lama, toda a sujeira aí, ela está correndo livremente aqui, chegou aqui nas pedras, que é a mina, olha só aqui, então aqui tinha esses troncos, estava tudo aqui, esses troncos estava tudo aqui, eu joguei para cá, depois eu vou tirar daí também, porque o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, aqui tem os arames aqui, estava enterrado, tudo isso aqui é lama, os arames estavam aqui enterrados, então eu vou mostrar para vocês isso aqui, eu vou colocar o tripé aqui, e eu quero mostrar isso aqui para vocês, veja bem aqui, olha, aí olha só, em outra oportunidade, eu mostro para vocês tudo direitinho, como é que está ficando, olha, essa raiz está prendendo aqui a mina, então eu vou tirar isso aqui, no que eu vou tirar essa lama aqui, gente, aqui ainda não é a mina, aqui é o canal da mina, olha só, aqui eu vou tirar toda essa lama aqui, que é para correr livre, ficar na areia, areia limpa aí, tudo isso aqui é lama, olha lá, a água saindo por baixo da raiz lá, aí depois eu mostro para vocês como é que está ficando, porque não tem carga no celular, essa mina aqui não tem carga suficiente, está passando por baixo da mina, tem que ter cuidado com a aranha, tudo isso aqui está atolando, porque é lama, então a mina, ela é lá na frente, então eu vou limpar todo esse canal aqui, então para vocês que viram, essa terra aqui com folha, estava na altura daquela raiz lá, a gente limpou, olha só a cor d'água agora, lógico, quando chove, suja um pouquinho, fica barrenta, mas agora como é que está aí, limpinha, olha, maravilha, essa água aqui é potável, viu, só tem folhagem, então aqui, como aumentou um pouco a água aí, aumentou um pouco porque choveu, voltando a chuva, olha, está vendo aqui, essa mina vem de lá, esse olho d'água, chovendo gente, a mina aumenta, olha só, então aqui ficou nas pedras agora, porque eu tirei todo o lixo, então esse aqui, como é mata nativa, ninguém estava cuidando, agora eu estou cuidando, ali tem um pé de banana lá também, que eu plantei, plantei outro lá, ali eu tinha plantado, mas também está cheio d'água, eu retirei o pé, plantei tudinho aqui, então é isso aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, e é isso aí, vamos que vamos, aqui, agora vamos levar aqui a sacolinha do inhame, porque não pode ficar nenhuma sujeirinha aqui, de jeito nenhum, não pode, eu trouxe o inhame na sacolinha, então agora tem que levar embora, vou fechar aqui, e é isso aí, meu gente, olha como ficou, só na areia, um abraço, fui, e até o próximo vídeo, tchau minha gente!